Boa, a gente está feliz. Temporada de verão agora, começando o Jazz Camping. A gente está com muitas coisas novas, atividades. Esse ano a gente tem uma novidade de que o primeiro dia os pais vão participar com a gente. Então a gente está bem ansioso. Chega na hora já, né? Tem uma semana aí pra começar o camping. Então, logo mais, galera que não se inscreveu ainda, corre lá que dá tempo, meu. Vamos lá!